Música Blusas, casacos, vestidos, o tricô garante elegância e estilo em qualquer peça. Modelos como esse conjunto em lurex preto e podem ser usados num happy hour ou na balada. A blusa em tom rosa é um clássico. A gola alta garante uma peça bem quentinha para o inverno. O maxi cardigan, esse casaco longo em preto e branco é pura elegância. Traz fio angorá que dá essa aparência peludinha a peça, como se fosse mesmo um pelo de gato. O tricô é perfeito para o outono e inverno e as cores são bem-vindas. Uma outra tendência são os tons cobre e marrom avermelhado e tem até estampas com animal print. Quando o assunto é tricô, a Ana Elizabeth já me explicou que o brilho é uma tendência em alta e pode ser usado a qualquer momento do dia. É isso mesmo, né Ana? É verdade, Mônica. Aliás, está tão em evidência, tão em evidência que muitas peças no outono e inverno estão com brilho. Então, são os fios metalizados que a gente chama. Vamos mostrar aqui. Você separou alguns exemplos, né? Eu achei bem jovem. Olha, a gente tem aqui o animal print, que está bem, muito, muito em alta, com o tule e a coisa do lurex, do fio metalizado. Então, é bem sutil. É muito sutil e você pode usar brilho a todas as horas. Depende só do acessório que você vai usar, para não ficar muito over, sabe? E agora, você separou outras duas peças. O que é que a gente pode usar? A gente está mostrando outono e inverno. Então, isso daqui é muito a carinha dessa temporada, porque isso daqui é o nosso tricô, que as pessoas que conhecem sabem que tricô tem textura, tem toque. Isso faz toda a diferença. E o tricô é meio que um carinho no corpo. Ele tem caimento, é muito gostoso e tem muito estilo. E essa aqui já é diferente. Ela é mais furadinha, né? Como a gente diz, vazar. Ela é vazada, mas ela é uma peça que também te dá a opção de você usar de várias formas. Você pode colocar uma cacharrel, você pode colocar uma regata. Então, o tricô é interessante por isso, porque ele é versátil, né? E para usar tricô e conseguir manter uma peça, né? Por muitos anos, bem conservada, bonita, é preciso ter muito cuidado. A Ana Elizabeth agora vai dar algumas dicas, né, Ana? Na hora de lavar, na hora de guardar. E tem um segredinho aí no tricô, a hora que puxa aquele fio, o que a gente faz? Então, Mônica, tem uma grande vantagem de ter tricô também. Primeiro porque ela dura eternamente quase. E você, ao contrário do tecido plano, se ele rasgar, você perdeu a peça. O tricô, se ele puxa o fio, você vem trazendo e movimentando esse tricô, ele volta ao estado anterior. É um outro tecido. Ah, não é possível. Para lavar, hoje as máquinas têm aquele saquinho. É possível sim lavar a máquina. Outra coisa, nunca, nunca de pendure, lave um tricô e de pendure. Ele vai ter pontas, porque ele pesa. Aquela marquinha do cabide, do vará. E depois ele pesa, ele vai ter pontas, vai acabar com a sua peça. Aqui a gente tem um exemplo do vestido que está aqui pendurado, mas nesse caso, como não tem manga, ela não está sendo prejudicada aqui para fazer aquele bico, né? Isso, dá para você deixar, mas esse é um tricô que pode ficar, mas mesmo assim eu não aconselho muito, tá meninas? Olha o tom do outono e inverno. Isso é o tom do outono e inverno. Esses tons acobriados, atijolados, está tão bonito, né? Cor, né? Cor é vida. Cor é vida, enfeita, levanta, é alto astral, né? Tricô está com tudo. Tricô está com todas as grandes grifes hoje. Todas as grandes grifes hoje têm um segmento de tricô. Por quê? Porque o tricô, ele é muito adequado para qualquer idade. Você vê que assim, uma noiva usa o vestido de tricô, um bebê usa tricô, na praia você usa o biquíni, no inverno e no verão. Então, o tricô, aporte no tricô que você vai fazer uma ótima opção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho